Amigos da Rádio Difusora que nos assistem, que nos acompanham nesta entrevista online e também depois nos escutam através do rádio, quatro meses da pandemia do Covid-19, o novo coronavírus, e nós continuamos buscando respostas e buscando posicionamentos sobre tudo o que vem acontecendo. E quem tem se posicionado de forma incessante desde o início é o deputado federal e também médico Osmar Terra, trazendo opiniões que por alguns têm sido bastante aplaudidas e por outros têm questionado bastante determinados posicionamentos. Afinal, é uma novidade o novo coronavírus que está aí assolando a todos nós. Deputado Osmar Terra, bem-vindo à Rádio Difusora nessa entrevista especial. E eu já faço a primeira pergunta, que é uma pergunta que tem sido difícil responder. O pico da epidemia, afinal, ele já aconteceu ou ele ainda vai acontecer? Bem-vindo, deputado. Tudo bem? Tudo bem, Felipe. Tudo bem a todos que estão nos assistindo. Olha, Felipe, a primeira coisa que eu posso te dizer é que eu tenho uma boa experiência na questão de epidemias. Eu fui secretário de saúde oito anos no Estado, sou médico de profissão e enfrentei várias epidemias. Não foi uma, foram várias. E acompanhei outras, como presidente do Conselho Nacional de Secretários, em outros lugares do Brasil. Então, eu posso dizer que as epidemias todas têm um padrão, principalmente as epidemias virais, elas seguem um padrão que é característico do vírus. Os vírus têm um padrão, eles têm uma duração determinada, eles contaminam rapidamente, eles só vivem enquanto ele está contaminando, enquanto ele está se reproduzindo dentro das células humanas. Às vezes tem um vírus que contamina só animais, outros são humanos. Nosso vírus, esse coronavírus, ele veio dos animais, mas contaminou humanos e está sendo transmitido de humano para humano. E ele só sobrevive enquanto ele contamina muito rápido. Se ele diminuir a velocidade de contágio, ele começa a desaparecer. Então, ele vai contaminar um número X de pessoas, são pessoas suscetíveis. Não quer dizer que toda a população tem que ser contaminada, nem que quando eu falo em 50% suscetíveis, eu não estou falando em 50% da população, eu estou falando em 50% das pessoas que podem pegar o vírus. E uma boa parte já tem defesa para esse vírus, inclusive. Não porque pegaram esse vírus, mas pegaram outros parecidos e ficaram com defesa, ficaram com anticorpos, com imunidade. Eu me lembro que na epidemia do H1N1, que ocorreu em 2009, que foi uma pandemia também, e o Rio Grande do Sul foi o centro dessa pandemia, hoje é São Paulo, Rio é lá para cima, mas naquela época foi o sul, o que veio da Argentina, entrou pela Argentina, essa epidemia no Brasil. Nós não tínhamos idosos na UTI, não tinha idoso. O idoso é sempre mais fraco, mais frágil, tem menos defesa, com a idade as defesas vão diminuindo. E não tinha, só tinha mulheres grávidas, obesos, jovens, crianças, não tinha idoso. Por que não tinha? E por que uma parte da população não vai pegar esse vírus? Porque, por vários motivos, um deles é a imunidade cruzada. Quem nasceu antes de 1957 pegou a pandemia da gripe asiática, que foi uma pandemia gigantesca, matou 2 milhões de pessoas no mundo. E todo mundo que nasceu antes de 1957 ficou imunizado. Então, os idosos, em 2009, as pessoas tinham mais de 52 anos, não pegaram o vírus do H1N1. A mesma coisa acontece nessa epidemia, as crianças praticamente não pegam, os adolescentes praticamente não pegam, não ficam. E tem uma parcela da população que não pega de jeito nenhum. Então, quando chega em 50% daqueles que podem pegar, a curva começa a cair, o número de contágio do vírus começa a cair e desaparece. É assim em todas as epidemias. Eu vou te mostrar a pior de todas as epidemias virais, que foi a epidemia da gripe espanhola. Ela sobe, desce e ela dura aqui, nesse período aqui, ela dura em torno de 13 semanas. Todas têm um padrão parecido. Essa aqui já é do coronavírus, na China. Foi a primeira que subiu e desceu. Começou lá no final de dezembro, subiu e em março já estava terminando. E terminou. Isso aqui são 13 semanas. Essa aqui é do H1N1, são 13 semanas. Isso aqui são semanas, por isso que está fininho aqui. São semanas. Se você pegar no Reino Unido, na Inglaterra também, 13 semanas. Se você pegar na Alemanha, agora na Europa, o coronavírus, 13 semanas. Não tem achatamento da curva, não tem nada. Prometeram que se trancasse todo mundo em casa, fizesse quarentena, fechasse as lojas e tal, ia ter um achatamento da curva. Era essa a promessa aqui. Era que a curva, em vez de ser uma curva aguda, um número de casos no tempo maiores, seria essa aqui, essa primeira, que é toda curva viral é assim. Depois eles prometeram, não, nós vamos fazer a quarentena para achatar, para diminuir o contágio, e essa curva, esse contágio, isso é de mais longo prazo. Não aconteceu isso. No Brasil, a curva subiu e desceu. A curva do Brasil, ela cumpre essa... Isso aqui é no Brasil. Isso aqui é a curva de internações, que mais ou menos reflete o contágio. Porque se você for ver pelo contágio, você não consegue calcular direito, porque não tem testes. No Brasil tem pouco teste. Então, dependendo do número de testes, sobe e desce o contágio. Isso aqui é a curva, é a curva de internação hospitalar. Essa preta aqui, é a curva da internação do coronel. Ela já subiu e já desceu. O pico foi no final de abril. E de lá para cá tem caído. Eu vou te dar um exemplo aqui, que é um exemplo claro. Isso aqui é o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, primeira semana de maio, teve 2.435 casos de internação hospitalar, que é uma coisa bem concreta, do coronavírus, a cidade do Rio de Janeiro. 2.435, na primeira semana de maio. Na primeira semana de junho, teve só 44 casos. Olha como é que caiu a internação. Está caindo no Brasil todo. Os hospitais de Manaus de campanha já foram todos fechados. No Nordeste também. São Paulo também. Rio de Janeiro também. Então, está diminuindo. Está subindo no Rio Grande do Sul, porque é a questão do inverno, do frio. Não tem nada a ver com flexibilização, porque abriram uma loja, fecharam outra loja. Não tem nada a ver com isso. Aliás, nunca deviam ter fechado loja. Nunca se fechou loja para enfrentar a epidemia. Nunca se trancou pessoas sadias em casa para enfrentar a epidemia. Isso é um erro. Isso nunca foi feito. Isso não tem base científica nenhuma. Todas as epidemias são enfrentadas com cuidados individuais, com proteção individual. Na Itália, quando fecharam, olha só. A Itália estava aumentando o número de casos e resolveram fazer a quarentena radical. Essa linha aqui é o 9 de março. Fecharam toda a Itália. Olha como aumentou o número de casos com tudo fechado. Chegou a três vezes mais casos em 12 dias. Por quê? Porque não adianta fechar. O vírus já está em toda parte. Ele entra nas casas. Ele está fora das casas. Ele não fica do lado de fora do Vídeo da Janela. Ele já está dentro das casas. A China fez uma pesquisa, depois do surto lá. Isso aqui é da Universidade de Hong Kong. 120 municípios. Eles chegaram à conclusão que o espaço interno das casas é o mais propício a contágio. O vírus fica paradinho ali no ar, com as gotículas de saliva. O vento não leva. Não é arejato. Caminhando ao ar livre é muito menos risco. Bom, eu estou dizendo isso para dizer que isso tem um começo, meio e fim. E na atual? Não adianta trancar tudo. Trancaram tudo. Morreram 68 mil pessoas com tudo fechado, com lockdown e com quarentena. Quem achar que é pouco, eu acho muito. 68 mil mortes em pleno lockdown e quarentena. E com um número de contaminados enorme, gigantesco. São milhões de contaminados. Pela letalidade que existe desse vírus, eu calculo que sejam mais de 30 milhões de pessoas que já tiveram contágio no Brasil. Não é aquele um milhão e meio que bota ali. Aquilo depende dos testes, os testes são... Agora vai aumentar o número de testes. Por que eu estou falando tudo isso? Nós entramos no inverno no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul teve pouca circulação do vírus. O Sul, todo o Sul, não é só o Rio Grande do Sul, e todo o Centro-Oeste, o vírus circulou pouco. Mato Grosso do Sul, até três semanas atrás, tinha 20 óbitos. Isso não é porque o governador lá é mais eficiente, fez uma quarentena melhor do que o do Ceará, que teve 6 mil óbitos, 6.500 óbitos. Não, é porque lá circulou pouco vírus. No Ceará circulou muito. Por que circulou muito no Ceará? Que é quente. Bom, se o vírus circula mais no frio, por que circula no lugar quente mais? É que veio muito mais gente contaminada da Europa para o Ceará do que para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, porque tem linhas diretas de Fortaleza para Milão. Então, muito antes da epidemia começar, já tinham milhares de turistas vindo todo mês e trazendo o vírus. O vírus circula muito antes da epidemia ser descoberta. Então, isso aconteceu nas cidades do Nordeste, que têm turismo intenso. Foi na Zona Franca de Manaus, que tem um comércio enorme com o mundo todo. Rio e São Paulo. O carnaval bombou e aí o vírus se espalhou. Por isso que lá teve uma grande epidemia. No Sul, não teve. E não foi porque fizeram quarentena, é porque circulou pouco vírus. A Universidade de Pelotas fez pesquisa para ver anticorpos na população e teve uma surpresa. Na primeira pesquisa que eles fizeram, acho que no começo de abril, deu 0,05% da população gaúcha tinha tido contato com o vírus. Na segunda, 0,1%. Na terceira, 0,2%. Na quarta, voltou para 0,1%. E agora deu 0,4%. O vírus tem uma pequena circulação. Teve mortes, infelizmente. Teve casos graves. Mas foi numa quantidade pequena. Perto do Ceará, perto de outros lugares, uma quantidade muito pequena. O que está acontecendo agora? Agora começaram a flexibilizar e, de repente, voltaram atrás. Começaram a fechar tudo de novo. Aí, na Serra, inclusive, está nesse nível. Por quê? Porque sobe por causa do frio. Não tem nada a ver com a quarentena. Nada a ver com a quarentena. Eu vou te mostrar aqui uma curva impressionante, que mostra bem isso. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Isso aqui é o Rio Grande do Sul. Olha, isso aqui é o Rio Grande do Sul nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Cada curva dessa é um ano. A cor é de um ano. Isso aqui começa a subir em maio. Todos os anos é assim. Os vírus aumentam o contágio. Ou será que as UTEs não ficam cheias todos os invernos no Rio Grande do Sul? Vai subindo o contágio e começa a descer na 29ª, 30ª semana epidemiológica. Essas semanas epidemiológicas são contadas a partir do último domingo do ano anterior. Então, hoje, nós estamos na 28ª semana epidemiológica. Termina agora, amanhã. Na 29ª começa a cair. Vai começar a cair com quarentena ou sem quarentena. Vai começar a cair. Não precisava ter fechado, quebrado todas as lojas, fechado o comércio. Feita essa tragédia de desemprego, de gente na miséria, de aumento da miséria, para reduzir. Ele vai reduzir pela diminuição natural dos casos, como ocorre todos os anos, com todos os vírus. Não é só com o coronavírus. É isso aqui que vai acontecer. Semana que vem começa a diminuir e não vai ser por causa da quarentena. A quarentena só serviu para quebrar, só serviu para desempregar, só serviu para jogar na miséria. Milhões de brasileiros. Então, essa é a questão que eu quero colocar. E eu estou dizendo isso desde o início. A curva já aconteceu no Brasil, aqui começa a acontecer na semana que vem e vai cair, vai começar a cair o número de casos e mais algumas semanas terminou. Mas o saldo que vai deixar da economia destruída, da população apavorada, porque para segurar a população em casa, eles usaram a estratégia de assustar, 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 sem explicar nada. Era caixão, caixão, cova rasa em cemitério, UTI, pessoas morrendo na UTI. Isso assustou tanto as pessoas que quem precisava de tratamento, quem precisava se tratar para outros problemas, não ia no hospital. As pessoas se apavoraram. Quem precisava fazer quimioterapia do câncer, radioterapia, não foi no hospital. Uma boa parte não foi. Uma parte foi, uma boa parte não foi. Nós vamos ter uma outra onda de mortes, depois dessa epidemia, de câncer, de problema cardíaco grave, que as pessoas não fizeram revisão, de outros problemas renais, diabetes. E vai ser uma onda enorme, infelizmente, e de fome também, que dobrou o número de miseráveis em três meses por uma decisão política dos governadores. O presidente tentou intervir, o Supremo Tribunal impediu ele de agir. Então, é uma decisão política dos governadores que levou a essa quebradeira toda, levou a essa pobreza toda e não diminuiu um caso. Não reduziu morte, não reduziu internação hospitalar. Isso aqui é um estudo do Unicef, dizendo que eles estão calculando que vai morrer mais 1 milhão e 200 mil crianças a mais por desnutrição, logo depois da epidemia, do que ia acontecer. Isso aqui é um estudo da Inglaterra, dizendo que há um aumento de mortalidade do câncer em 20% depois da epidemia. Então, é isso. Essa é a herança que nós estamos tendo, dessa maneira enviesada, atrasada e sem base na ciência, de enfrentar essa epidemia. Deputado, um dos gráficos que o senhor mostrou, de tantos números, ele trouxe a ocupação de leitos no Rio Grande do Sul, mais ou menos nesse período de frio, de inverno que nós estamos vivendo. E essa tem sido uma justificativa adotada, inclusive, pela classe empresarial que está lutando aqui para continuar com as suas atividades econômicas abertas, alinhando, naturalmente, com a questão de cuidados de resguardo de saúde. E os empresários aqui da nossa região da Serra têm dito justamente isso. Olha, quando não existia a Covid-19, nós tínhamos leitos até com uma ocupação maior do que agora e somos obrigados a fechar. Como é que o senhor analisa esse modelo de distanciamento controlado que está gerando um abre e fecha e, de fato, está gerando reações emocionais? A saúde é em primeiro lugar, mas a saúde econômica está sofrendo muito, né, deputado? Olha, Filipe, se isso reduzisse o número de pessoas doentes e evitasse as mortes, eu concordaria. Eu não estou tão preocupado assim com a saúde econômica. Eu acho que a saúde, a vida é mais importante. Mas o problema todo é que quebra toda a economia, destrói o futuro das pessoas, empobrece como nunca empobrece. Nós estamos com mais da metade da população brasileira, pela primeira vez na história, nesses três meses, mais da metade da população brasileira ficou sem emprego e sem renda. Sabe o que é isso? Se não fosse a mesada aí que o presidente autorizou de 600 reais, as pessoas estavam passando fome, estava um caos, estava um caos. Então, é uma decisão política completamente errada. Ela é baseada nesse estudo aqui, do Imperial College, o Imperial College é uma universidade inglesa, que no começo da epidemia fez uma projeção matemática lá com premissas erradas e calculou que teve dezenas de milhões de mortos nessa epidemia. Isso é a pior epidemia da história, que as pessoas não teriam, toda a humanidade seria contaminada, a mortalidade seria 4%, seria assim uma catástrofe. Tudo errado. Primeiro que a humanidade toda não é contaminada em nenhuma epidemia viral, sempre tem uma parcela muito grande que tem anticorpos, tem resistência, tem imunidade natural. Segundo, porque a letalidade não foi 4%, é 0,2%. E o contágio se dá de maneira diferenciada, de lugar para lugar, de pessoa para pessoa. Agora, olha o que eles propõem em cima disso. Isso aqui que originou toda essa ideia aí do governador, do pessoal. 18 meses de quarentena até descobrir a vacina, ou pode ser mais de 18 meses, enquanto não descobrir a vacina. Ora, a vacina normalmente só acontece, como foi do H1N1, nós enfrentamos a epidemia toda sem vacina. A vacina só foi descoberta e processada e conseguida colocar em escala no ano seguinte. Nós não vamos ficar fechados em casa até o ano que vem, esperando. Nós vamos morrer de fome. Nós não vamos morrer de gripe. Nós vamos morrer de fome. Nós vamos morrer de vírus. Vai ser de fome. Então, é uma ideia errada. Nunca foi feita, Felipe. Nunca foi usado isso em epidemia nenhuma. As epidemias sempre se usam com máscara, se previne com máscara, lavando as mãos. O restaurante pode funcionar com a mesa toda higienizada, distância entre as pessoas, com o garçom com máscara, com todos os cuidados de higiene, álcool em gel na entrada, álcool em gel na saída. Todas as lojas podem funcionar. Você acha que tem mais risco de pegar coronavírus numa loja no centro de Bento Gonçalves do que tem no supermercado de Bento Gonçalves? Não tem. No supermercado o risco é maior. Mas nós não podemos deixar nem no supermercado. No supermercado, senão a gente morre de fome. Então, são questões que não têm lógica, que implantaram e agora eles têm dificuldade de voltar atrás. O discurso do governador está pronto. Quando começar a cair o número de casos por causa do frio, como cai todo o inverno, começa a cair em julho por causa do frio, o frio começa a diminuir um pouco e começa a diminuir o contágio, o número grande de pessoas já está com anticorpos, vai cair, independente dessa quarentena. Essa quarentena só está servindo para quebrar as lojas, só para quebrar o comércio, tirar os empregos. Ela não está servindo para evitar nada. Então, na semana que vem... Vou fazer uma pergunta. Se eventualmente a gente está acompanhando a vacina, como o senhor coloca ali, a importância da vacina para ter uma segurança, digamos que venha uma decisão política, de retomada da normalidade, que quer dizer o novo normal, porque ainda não é o normal. A gente está vendo aí um conflito, talvez ciência e política, e isso em algum momento pode estar atrapalhando a ciência, ou a ciência para aquelas pessoas que carregam mais bandeiras, têm se posicionado contra algumas situações. A gente está acompanhando o debate, o senhor e todos nós estamos acompanhando. Qual é o risco que teríamos, digamos assim, que se amanhã, por exemplo, o presidente Bolsonaro volta ao normal, só que com máscara, com os cuidados e tudo mais, de termos um segundo pico, como parece que aconteceu em alguns países, uma segunda onda tem se falado. Poderia acontecer isso, na sua opinião, deputado? Não, não existe segunda onda. Não existe segunda onda em epidemia viral com o nível de conexão que o mundo tem hoje. Não é possível. Ela só diminui a epidemia quando a maior parte da população suscetiva já foi contaminada e já tem defesa. Se a população já tem defesa, não tem como vir uma segunda onda. Inventaram lá, que tinha um estudo na Coreia, que 200 pessoas tinham se infectado e tinham se reinfectado de novo. E esse estudo se mostrou sem fundamento. Depois tiveram que pedir desculpas pelo estudo. Na verdade, eles tinham feito um exame do PNCCR, que é um exame molecular na narina, e fizeram em 200 jovens, em mil e tantos jovens, em 200 jovens que já tinham se curado da virose, eles detectaram de novo o coronavírus. Só que depois foram investigar, eram pedaços das moléculas do coronavírus já mortos. Não era o coronavírus vivo, causando infecção. E eles não tiveram nada, eles não tiveram nenhum problema. Então, não existe. As epidemias não têm esse processo de reinfecção, a não ser que sejam distâncias abissais. Na gripe espanhola, teve uma região dos Estados Unidos, rural, que ficou isolada lá, longe de tudo, autossuficiente, não dependia das outras regiões, que teve um surto depois. O Rio Grande do Sul está tendo um surto depois que no Brasil está terminando. Está caindo a curva no Brasil, o total do Brasil está diminuindo. Mesmo aumentando casos no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, o conjunto do país, a epidemia está indo para o fim. Mas o Rio Grande do Sul também vai para o fim agora. Começa a cair na semana que vem. Não tem nada a ver com o lockout, com o lockdown, com a quarentena que o governador está fazendo. Por isso que é... Qual é a proposta? Também não quero ficar só criticando. Qual é a proposta que eu falei com o ministro da Saúde, falei com o secretário de Vigilância e Saúde, já conversei com a secretária Arita, passei a informação para ela, que é possível trazer uma grande quantidade de testes para o Rio Grande do Sul. Pode chegar até um milhão de testes no Rio Grande do Sul, em pouco tempo. Depende da capacidade de processamento só. Como o Rio Grande do Sul está com a capacidade ainda baixa, eles devem aumentar agora para 2 mil, 3 mil testes processados por dia. Mas se aumentar para 10 mil, tem teste para fazer. Se aumentar para 20 mil, tem teste para fazer. O governo federal banca os testes. Então, nós temos que testar. Eu vou te dar um exemplo como é importante o teste. O teste é muito mais importante do que trancar as pessoas em casa. O teste localiza quem tem o vírus, mesmo que a pessoa não tenha sintoma. O Lajeado é um exemplo prático disso. O Lajeado teve uma epidemia, morreram 8 idosos no asilo. Aliás, a maior parte das mortes no mundo são idosos em asilos. Olha o que eu estou te dizendo. Mais da metade das mortes do mundo são idosos em asilos. Não sei como é que está sendo cuidado o asilo aí de dentro. Mas tem que cuidar bem. Porque o vírus entra e faz uma devastação no asilo. E é uma população totalmente isolada. Uma população que não pega o vírus no ônibus, não pega na loja. Eles estão fechados lá há muito tempo. Então, é preciso ter muito discernimento para fazer isso. Então, os asilos são uma prioridade. Morreram 8 no asilo. E 6 operários de 2 frigoríficos lá em Lajeado pegaram o coronavírus. Mostraram sintomas. Aí, a própria Secretaria de Saúde do Estado, com a Prefeitura e tal, combinaram de fazer testes em todos os operários de frigoríficos. Todos os operários de frigoríficos. Qual foi a surpresa? 1.050 tinham vírus. 1.050 assintomáticos. Eles e suas famílias, casos nas famílias também, tinha mil e tantos casos. Lá já tem 70 mil habitantes. O que eles fizeram? Isolaram, fizeram quarentena, 14 dias. Não precisa mais ter 14 dias. As pessoas ficam 14 dias e voltam para trabalhar. Fizeram o isolamento dessas pessoas e acabou a epidemia em Lajeado. Acabou o suco em Lajeado. Se não tivessem feito esse teste, todos esses 1.500 iam contaminar a cidade inteira. Ou, pelo menos, todo mundo que fosse suscetível. Então, o teste é muito mais importante que qualquer coisa. Testar frigoríficos. O frigorífico é um lugar de alto contágio. Testar toda semana os asilos, as pessoas que trabalham nos asilos. Testar a população que tem contato com os idosos. Os agentes de comunidade de saúde podem ajudar nisso. Atenção básica de saúde pode ajudar. E voltar as pessoas com proteção, com máscara, lavando as mãos. Voltar para a vida normal. Caminhar na rua. Estão fechando parque em Porto Alegre. O que é isso? Fechar um parque. O parque é o lugar mais seguro do mundo para não pegar o vírus. O ar livre, o ar aberto. O vírus, em casa, ele fica flutuando. O ar parado, ele fica flutuando nas gotículas de saliva. Duas, três horas. Contamina todo mundo. O maior número de contágio hoje em casa. Deputado, deixa eu lhe perguntar. A gente tem mais cinco minutos aqui. Eu tenho receio que termine o tempo. Aqui o programa nos permite um determinado tempo. E nós iniciamos a conversa. Já tinha alguns minutos aqui também à disposição da nossa plataforma. Vou lhe fazer uma última pergunta aqui. Com toda a sua trajetória. Uma pergunta mais do cunho pessoal. Com toda a sua trajetória como ministro, como secretário, como médico, como profissional da área da saúde e também na política. O senhor tem recebido muito apoio de muitas pessoas pelas suas opiniões a respeito de tudo isso. E também tem recebido muitas críticas do outro lado. O senhor ganhou mais adeptos ou o senhor perdeu mais apoiadores nesse período? É uma pergunta mais pessoal e curiosidade. Felipe, eu acho que a coisa mais fácil em uma situação dessa é pegar carona no medo. É não fazer nada, é ficar quieto. Quantos deputados, quantos políticos você vê se manifestando aí? São poucos. Estão vendo o Cherini, que está se manifestando. São pouca gente. Porque as pessoas têm receio de perder apoio. Eu já passei da idade de ter medo de perder apoio. Eu tenho uma convicção, tenho uma experiência que poucas pessoas têm. Quantos médicos que foram secretários estaduais de saúde e que tiveram enfrentamento a tantas epidemias? Eu tenho uma experiência que não é por mérito meu, é por uma circunstância da vida. Eu não posso, no final da minha carreira política, me omitir diante de uma situação tão grave. Tão grave, afetando a vida de tantas pessoas, empobrecendo, massacrando tanta gente, adoecendo tanta gente. Eu ficar quieto porque eu tenho medo de perder, de ser criticado. Eu, quando comecei a falar isso, acho que eu tinha 90% da opinião pública contra mim. O pessoal fica com medo, assustado. A televisão só assusta. Ela não dá uma informação. É medo, medo. Ela trata as pessoas como se fossem todos menores de idade. Quando faz com a criança, sai lá fora que tem um bicho papão lá, vai te pegar. Não dá uma informação certa, não dá uma informação adequada, não mostra o ciclo do vírus. Isso aconteceu nas outras epidemias também. Eu tinha que mostrar uma da H1N1. Era a discussão no jornal, meu amigo, com chapa de raio-x, discutindo que não estava certo o que a secretaria estava fazendo, que as pessoas estavam morrendo. Olha esse médico aqui. O que ele diz aqui? Os médicos estão muito assustados. Se os médicos estão assustados, imagina a população. O que vai sobrar para a população? Há muita desinformação. Eu estou procurando trazer a informação. Estou dizendo que a epidemia está terminando no Brasil e que no Rio Grande do Sul o pico vai começar a cair na semana que vem. Na semana 29 ou 30 cai e vai terminar. Não tem nada a ver com a quarentena. O problema é que inventaram a quarentena e não tem como voltar atrás para não ter desgaste político. O problema é que a política está atrapalhando essa história toda e está prejudicando a população. Está tirando emprego. Isso é uma decisão política. Está tirando emprego das pessoas. Está jogando na miséria os trabalhadores informais. Olha, dobrou. Mais da metade da população em idade produtiva no Brasil está desempregada ou não tem renda. Isso nunca aconteceu na história do Brasil, eu acho. Então, nós estamos vivendo. A gente também, Bento Gonçalves aqui teve um número muito grande de desligamentos aí. Nos últimos dois meses aí, passou de quase 2.500 demissões em dois meses. É um número realmente assustador. Deputado Osmar Terra, vai terminar o tempo aqui. Eu queria te agradecer muito a tua gentileza de atender a Rádio Difusora. Já tias dado entrevista na emissora tempos atrás, mas hoje nós fizemos também vídeo aqui para levar para o público que acompanha na internet e depois também reproduziríamos novamente na Rádio Difusora. Quatro meses de epidemia. Quatro meses. E nós estamos aqui ainda para ter respostas. Agora, eu queria que quem está nos assistindo ficasse com essa imagem. Isso aqui são o aumento de internação hospitalar por infecção pulmonar por vírus no Rio Grande do Sul. Cada curva dessas, cada linha dessas aqui é um ano diferente. Todas coincidem, não sobem e descem nesse período aqui. Não vai ter nada a ver com a quarentena, a descida. A descida vai acontecer na próxima semana ou na outra. Só vai quebrar a economia. É um erro. O governador não tem... Agora ele não pode admitir que errou. Então vai nos impor esse desgaste todo. Infelizmente. Muito obrigado aí pelo espaço. Obrigado, deputado. Um grande abraço. Saúde para o senhor. Tudo de bom. Deputado Osmar Terra. Tudo bom para ti também. Também médico na Rádio Difusora. Entrevista especial aqui na programação.